Hoje a ideia do dia é um convite à comunicação no outro sentido, é um pedido de que selecionem, sejam vocês os curadores e me façam chegar, seja pelo canal vídeo, seja pelo Facebook ou pelo e-mail que está ligado ao canal vídeo, a iniciativas, pessoas, produtores de conteúdos, investigadores que vocês conheçam, com que tenham contato, que acham que podem ser interessantes ou que eu posso estar interessada em conhecer e não conheço e que não tenham muita visibilidade, ou seja, por exemplo, nas vossas áreas profissionais, quem é que vocês acham que está a fazer um trabalho giríssimo e não tem protagonismo, ou em termos de mídia, pequenos canais, etc., ou seja, quem é que tem reflexões interessantes ou quem é que tem conteúdo interessante, mas que tem canais pequenos e que está, de certo modo, a voar abaixo do radar ainda da opinião pública e dos grandes meios de comunicação, etc., quem é que vocês acham que, em termos de reflexão, seja podcast, seja escrita, seja, enfim, escrita, já provavelmente em outra dimensão, mas seja escrita de blog ou alguma coisa assim do género, que tem muito, muito valor, que eventualmente tem uma postura um bocadinho, que não se encaixa, se calhar, nem nas narrativas da conspiração, nem nas narrativas oficiais e, portanto, se calhar, não tem mesmo uma voz própria e que não está, e que ainda é pouco conhecido e que vale a pena ser conhecido. E o convido é este. Vamos fazer aqui uma lista de gente interessante. Vamos, se calhar, até partilhá-la, mas, pelo menos, num primeiro momento, gostaria de ver o que é que se passa. Gostaria de tomar o pulso ao que é que se passa, cá está, abaixo do radar, abaixo dos mãos críticos, de grande visibilidade, mas que possa ter muita agulidade, ser muito original, ser profundamente cativante, inspirador, etc., etc., etc. É a ideia do dia. Fico à espera.